Em 1994, a DC Comics deu uma surtada boa, e essa surtada da DC Comics rendeu uma série que é ideal pros fãs daquelas HQs bem underground, bem podreira mesmo, sabe? Aquilo que foge do tradicional de super-herói. Ela chamou o Garf Ennis pra poder fazer Etrigan, né? E deu ali pro autor liberdade criativa, vou dizer que quase que total, pra ele poder fazer as coisas do jeito que ele quisesse. E isso deu origem a uma série que é muito diferente. Quem tá acostumado a ver o Etrigan classudo, né? Com aquele Jason Blod, com pompa, circunstância e tal, não tá preparado pro que você vai ver nesse volume de Etrigan aqui. A gente tá vendo um Jason Blod atormentado, mas de um jeito totalmente diferente do tradicional. Um Etrigan que é completamente sacana e que tá preparado pra fazer da vida do Blod, de todo mundo que tá na Terra e no inferno. Um verdadeiro inferno. Cara, é excepcional o que ele faz aqui, né? Quem der uma lida no prefácio da edição que a Panini acabou de lançar, vai ver inclusive algumas pessoas, né, envolvidas na produção comentando Meu Deus, que que é isso que a gente tá publicando? Gente, não parece um quadrinho da DC Comics. Ele, em alguns momentos, passa até do nível do lobo, por exemplo, né, daquelas brincadeiras, daquele estilão. Então, aqui, a gente vai acompanhar um Jason Blod que divide a sua existência com Etrigan e que tem que lidar com diversos demônios que, em algum momento, escapam do inferno e acabam vindo pra Terra. É uma leitura muito fluida, cheia de piadas de humor duvidoso no decorrer da obra, né, e extremamente violenta. Aqui, a gente tá vendo o Ennis utilizar a violência daquele jeito que ele usa no Preacher, no The Boys, né? Então, é uma violência que ela tá bem pro lado satírico, né? E aqui, como a gente tá lidando com seres sobrenaturais, é difícil dizer que isso não encaixa. Então, é uma leitura diferente, são só dois volumes, né? O segundo da Panini chegou agora. Então, são só dois volumes que reúnem toda essa passagem e a chance de você ver um Etrigan diferente. E aqui, a gente ainda tem um bônus, né? Porque é nas páginas desse Etrigan que a gente tem o surgimento do Hitman, um outro personagem do Garf Yenis, também com essa pegada de humor absolutamente fora da casinha, que habitou as páginas do Universo DC durante um bom tempo. Se você é fã do Ennis, se você é fã de histórias underground, se você é fã de um humor diferente, peculiar, é possível que Etrigan te agrade. Eu sou muito fã de tudo isso que eu falei pra vocês, então, pra mim, é uma leitura aí 4 de 5 Bacons muito divertida e já tô aqui ansioso pelo volume 2. Se você gostou desse review, fica ligado nos próximos Bacons instantâneos que a gente volta com mais dicas de leitura pra vocês.